Uma família acusa policiais militares de matarem um homem durante uma operação na Cidade de Deus na manhã de ontem. De acordo com os parentes, a vítima trabalhava como auxiliar de serviços gerais e saía de casa para o trabalho. Hoje, a PM fez uma nova operação na comunidade. A equipe do Jackson Silva acompanhou com exclusividade. Na entrada dos policiais, houve uma intensa troca de tiros. Vejam. Vem Pedro, vem Pedro, vem Pedro. Vambora. Mais de 30 traficantes atiraram contra os policiais que, nesse momento, buscam abrigo e tentam se proteger. A nossa equipe de reportagem ficou no meio do fogo cruzado. Vários bandidos estavam neste local armados com fuzis e pistolas. Um deles estava neste ponto e o outro, aqui, desse lado, onde tem esse sofá e essa mesa. Assim que os policiais chegaram, eles atiraram e fugiram. Em meio ao confronto de moradores, ficam preocupados. O policial orienta esta mulher que segue para o interior da favela. Com a ajuda de um veículo blindado, os policiais conseguem entrar na favela. O caveirão avança para um dos pontos mais críticos da comunidade. Enquanto isso, a outra tropa segue a pé pelos becos e vielas. As ruas estão fechadas por várias barricadas. Em cada ponto, é possível ver o cenário de guerra. Muros e casas metralhados. Nem este carro que estava estacionado escapou. Esta localidade é conhecida como Quartel General da 15. Para os policiais chegarem até aqui, somente com a ajuda de um veículo blindado. E olha só a ousadia dos traficantes. Eles construíram essa casamata com quatro buracos para colocar os fuzis. Além disso, construíram também uma outra nesse outro ponto, onde eles colocam os fuzis também e atiram contra os policiais para defender a venda de drogas. Aqui, os policiais encontraram uma casa onde os bandidos guardavam materiais para embalar entorpecente. Olha só. Vários pinos para colocar cocaína, outros para colocar maconha. E aqui dentro, olha só. É um cômodo bem pequeno, onde tem bacia para fazer o refino da cocaína. E nesse cômodo, a gente vê uma mesa com inscrições da facção criminosa, onde eles se reúnem para planejar os ataques e assaltos na região. Nesta quarta-feira, um homem morreu durante uma operação do BOP na favela do Karatê. Rodolfo Marques Caetano, de 33 anos, foi baleado e socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a família, ele saiu de casa para trabalhar quando começou o tiroteio. Aí quando ele está arrumado assim, escutou aqueles tiros e o rapaz era conhecido, trabalhador também. Ele, meu Deus, disse que desceu para socorrer o rapaz. Era um tiro nas costas do meu filho. Não, nas virilhas. Aí quando ligaram, fomos, estava no Lourenço Jorge. Aí eu sou mãe do Rodolfo. Ele está em cirurgia, mas não estava. Meu filho está morto. A família acusa os policiais do BOP de matar o rapaz. Eles entram matando. Eles não aprenderam isso na função deles. Eu quero justiça. A justiça de Deus não vale. Eu quero a da terra. Meu filho não pode ficar esse empolho. Que agora eu estou chorando. Quem mais para trás vai chorar? Quais gente mais que eles vão entrar para matar? Não pode ser assim. Não pode. Nem todos que moram na comunidade. É bandido. Não pode. Não pode. Não pode.